Música Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica pra quem sofre com ressecamento nos pés Esse cabelo assim eu entrei no estilo Caneta azul Brincadeira, é porque o tempo tá bastante quente aqui Eu amo ficar cabelo solto, mas hoje tá dando não Não tá dando, não tô tendo condições de ficar cabelo solto Me conta aí como é que tá o tempo na sua cidade Aqui tá bem quente, já tá parecendo que o verão tá na alta e nem chegamos Mas estamos chegando, estão se aproximando E o tempo tá dizendo que vai ser forte Esse ano vai ser forte Mas voltando pra nossa dica de hoje Eu trouxe uma dica assim que você vai pensar É tão simples, será que realmente funciona? Mas sim, funciona muito E você vai perceber melhoras logo na primeira semana de uso Você vai precisar de apenas um ingrediente Um único ingrediente, super baratinho Eu acho que é menos de 3 reais Depende, varia um pouquinho de uma região pra outra Mas assim, uns 3 reais apenas E o resultado é maravilhoso Espera que eu tenho uma ligação, não tem não Como eu sei que você vai gostar muito dessa dica Já começa me dando aquele like bonito Que assim você ajuda a divulgar o vídeo A divulgar o canal E se é novo ou nova por aqui Já se inscreve pra receber todas as atualizações Essa dica pode ser usada por quem tá com o pé Um pouquinho ressecado Mas assim, ainda tá saudável Serve também pra quem tá com aquele pé Já com ressecamento mais intenso Até pra aqueles que já estão rachados Aquele pé que já tá trincado Começando a ferir Todas essas pessoas Seja qual for a condição do seu pé Ele pode ser usado Inclusive ajuda na cicatrização Pra quem tá com um estado assim Mais agravado Claro que quanto mais ressecado Estiver o seu pé Mais tempo você vai precisar ficar usando Pra ele realmente ficar bom Ficar sadio novamente E ir soltando aquelas cascas mais grossas E liberando E o pé ficar mais lisinho Com a pele mais suave E menos grosseira Mas em todos os casos É possível ver uma melhora muito boa Então sem mais delongas O produto milagroso Que vai recuperar a saúde E a beleza dos seus pés Porque sim, é saudável E bonito ter um pé bem cuidado Bem hidratado E livre de ressecamento Pra essa dica Vamos usar o leite de coco Essa belezinha Que pode tanto ser encontrado Em basicamente Todos os supermercados do Brasil Padarias, enfim É super fácil de ser encontrado Mas você também pode fazer em casa É super simples preparar o leite de coco O leite de coco é riquíssimo Em ácidos graxos É um poderoso hidratante natural E altamente nutritivo Ele combate desde ressecamentos leves Até aquelas rachaduras Aqueles pés que estão super ultra mega danificados Com ele é possível melhorar Tanto a textura dos pés Quanto a elasticidade da pele A pele vai ficar muito mais jovial Muito mais sadia Lisinha Macia Enfim Como usar o leite de coco Nos pés Pra combater o ressecamento Combater as rachaduras É bem simples Você vai agitar bastante Tanto se você comprou no supermercado Quanto se você fez em casa Ele costuma separar um pouquinho Então você vai agitar Pra que ele fique totalmente integrado Aí à noite Antes de dormir Nossa que difícil Que difícil é abrir Antes de dormir Você vai pegar o leite de coco Aqui Colocar em um recipiente Um pouquinho Só a quantidade que você for usar Umas duas colherinhas Já é suficiente Não precisa colocar mais Pra não desperdiçar Pegar e jogar fora Depois não tem necessidade Então você vai pegar aqui Só a quantidade que você for usar De uma a duas colherinhas E separar no recipiente Isso também faz com que você não danifique Você não polua Ou não estrague de forma alguma O seu leite de coco Caso você queira usar Para uma outra coisa Botar numa receita Enfim Você coloca aqui dentro Aí na hora de deitar Depois de até tomar Do seu banho De preferência Logo após o banho Você vai pegar aqui O leite de coco E ir direto no seu pé E aplicar Mas é pra aplicar Uma camada generosa No seu pé Entre os dedos Passa tudinho Onde tiver o ressecamento Se tiver rachadura Vai dentro da rachadura E deposita uma quantidade Mesmo Pra ele ficar bem Lambrecado mesmo Não é pra ficar fazendo cerimônia Usando um pouquinho Nem com nojinho não Você vai aplicar Que tua pele vai começar A absorver Aí você vai esperar assim E fica com o pé Pra fora da cama Uns dois, três minutinhos Até ele absorver um pouquinho E ainda vai ficar melecadinho Ainda vai ficar úmido A ideia é justamente essa Deixar ele bem Lambuzadinho Aí quando tiver assim O que você vai fazer Vai pegar um plástico filme Caso você tenha Aquele fininho Que a gente usa lá Pra cobrir os alimentos Caso tenha um desse Na sua casa Você envolva o seu pé Todinho com o plástico filme Caso você não tenha Vai naquela sacolinha transparente Que você vai lá e coloca uma fruta No supermercado Ela funciona do mesmo jeito Pega ela Fia no pé Agasalhou bem o pé Pra não ficar escorregadinho Pra não cair Quando você for levantar da cama Você pega uma meia E calça as meias Aí você fica com o pé protegido Esse abafado que você fizer Ele vai ajudar a derreter Aquela pele grossa Aquela casca grossa Do seu pé Vai ajudar a derreter E deixar ele mais suave Aí você vai deixar Durante a noite toda Vai deixar agindo Na sua pele A noite inteira Bem abafadinho mesmo E pela manhã Você lava os seus pés Pra remover tudinho Deixa bem sequinho E pronto Vai viver seu dia lindamente Um dado importante Caso o seu pé Esteja muito ressecado Você pode usar diariamente Por uma semana Quinze dias Enfim Até você perceber Que seu pé está afinando Já está bem mais hidratado E o ressecamento Deixado de lado Agora caso o seu pé Já não esteja tão ressecado Assim Esteja só um pouco ressecado Você pode usar duas Três vezes por semana Tranquilamente Ele não tem contra indicação A não ser que você tenha Alergia a esse produto É que é até um pouco raro Mas caso você tenha dúvida Faça o teste da alergia Coloca um pouquinho Do leite de coco aqui Ou no pulso Enfim Caso tenha alguma reação Não use nos pés Mas caso não tenha Fique à vontade E a dica de hoje É essa Viu como é que é simples É simples e eficiente Essa é uma dica Que realmente funciona Espero muitíssimo que tenham gostado E eu te vejo Nos próximos vídeos Até mais